Ora boas pessoal! Mais uma questzinha desta vez Database Part 2 do Ragman Para esta quest Nós vamos precisar da chave Oli Logistic Department Office Ela está bem cara O pessoal que eu tenho Que a mantenha até fazer a missão Ou então Que peça ajuda a alguém que tenha chave Porque Como disse a chave está bastante cara Nós temos que ir ao interchange Portanto, depois de vocês spawnarem No interchange, o que vocês vão querer fazer É situar-vos E Descobrir onde é que é o Oli Neste caso eu sei que o Oli é ali Portanto eu vou correr até aquelas portas E vou entrar Portanto, neste momento estou mesmo em frente à entrada do Oli Não há maneira de entrar por aqui Porque está tudo com vidros Vocês ou saltam ali Ou partem um vidro Ou então vão à volta Eu normalmente aconselho sempre ir à volta Que faz menos barulho Se iniciarem aqui A abrir logo no início da raid Temos de ter cuidado que há um spawn daquele lado E os players podem rushar direto Isto é uma área de muito tráfico Ou seja, nós entramos Subimos as escadas Estamos na linha de caixas Viramos à direita Vamos ter aqui uma porta Com o símbolo de uma saída de emergência Abrimos a porta E será a primeira sala ao lado direito Mais uma vez Chave Oli Logistics Department Office Bastante cara E o manifesto está aqui Neste momento já temos o manifesto A única coisa que precisamos fazer É extrair com vida Vamos dar novamente o ponto de referência Linhas de caixa do Oli Linhas de caixa do Oli Esses kioshes pequeninos Primeira porta à direita Perteleira do fundo Maltinha Caso vocês não tenham a chave Ou precisem de ajuda para fazer uma missão Passem pelo meu canal da Twitch X01 Chico Escrevam lá qualquer coisa no chat Normalmente eu streamo das 20 e 30 às 11 E normalmente arranja-se sempre Para alguém que tenha a chave E que possa fazer a missão com vocês Quanto muito posso ir eu com vocês Fazer a missão Aquele abraço a todos Até ao próximo vídeo Não se esqueçam que têm que extrair E entregar Acontece muitas vezes que O pessoal extrai e volta a entrar Numa rede nova e esquece de entregar as coisas Muito importante Assim que acabamos a missão Ou assim que acabamos a rede Entregar os documentos Aquele abraço a todos E até ao próximo vídeo Tchau 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 Tchau